ai, tá gravando então é bem provável, pessoal, que a gente tenha assim um mercado um pouco mais travado agora de manhã e daí a partir das nove e meia vai fazer um salseiro essa é a expectativa que a gente tem pra hoje de manhã, lembrando que expectativas são expectativas a gente nunca sabe se isso realmente vai se concretizar é só uma ideia que a gente tem do que possa acontecer legal, pessoal, correto? então vamos lá, vamos iniciar a nossa análise de hoje como sempre, turma, partindo do gráfico de 60 minutos cria o hábito tá, pessoal, de fazer essa observação dos 60 minutos no gráfico de série histórica então repara ali, olha o dólar tá no WDOFUT e o índice tá no WINFUT não usa o contrato em negociação aqui, por quê? porque essa análise dos 60 minutos a gente tá verificando os últimos 10 dias pra trás 10 dias dá metade do mês, pessoal tá, então você pega o dólar, por exemplo que muda o contrato todo mês metade do mês você se usar o contrato em negociação no caso hoje o WDOJ 23 você vai ter uma alteração da análise desses dados então você tem que tá mudando uma determinada época do mês você usa a série histórica na outra você usa o contrato em negociação então pra você não ter que tá mudando usa sempre o mesmo tá análise de 60 minutos sempre na série histórica então é WDOFUT 60 minutos e WINFUT 60 minutos que aí você não vai ter erro com relação a essa análise tá legal? lá embaixo nós temos um único indicador pessoal no nosso gráfico de 60 minutos que é o nosso o nosso querido aí True Range de 90 períodos lembrando quando a gente coloca o True Range no gráfico ele vem sempre como padrão em um período a gente precisa mudar ele pra 90 tá é só clicar com o botão direito do mouse em cima dele vir em propriedades e muda aqui olha de 1 para 90 períodos e pode deixar a média aritmética mesmo correto? nos dois tá tanto no índice quanto no dólar a gente vai usar o True Range da mesma forma o que que esse indicador vai fazer? ele vai pegar pessoal os últimos 90 candles de 60 minutos tá e vai somar o tamanho de todos eles ok? vai somar o tamanho deles é só um instantinho o Magno perguntou ali se eu tenho chat no até tem um aí do pessoal da mentoria mas eu nem entro lá Magno não consigo cara não dá eu já não consigo atender todo mundo que eu tenho que atender operando comigo pelo zoom aqui eu já 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 me já me vejo em apuros às vezes então não dá cara não consigo hoje eu precisava ser 3 cara então eu não consigo mesmo então pessoal o True Angel vai pegar os últimos 90 candles de 60 minutos e vai somar o tamanho de todos eles quando eu digo tamanho é o tamanho de mínima a máxima não é de abertura fechamento é de mínima a máxima então é quanto andou o ativo pra cima e pra baixo em uma hora tá então o número aqui olha que a gente batizou aí carinhosamente de número mágico ele nada mais é do que a média de quanto o ativo se deslocou pra cima e pra baixo por hora nos últimos 10 dias cada dia tem 9 candles de 60 minutos como a gente tá pegando os últimos 90 então a gente tá pegando os últimos 10 dias e tá analisando o tamanho médio dos candles de 60 minutos então eu posso dizer assim pra vocês o número mágico pessoal ele nada mais é do que a resposta pra seguinte pergunta quantos pontos por hora o dólar tá andando de mínima máxima balançando pra cima e pra baixo a gente já tem a resposta aqui olha 20 pontos mesmo mesma coisa o índice se eu perguntar pra vocês hoje quantos pontos por hora o índice se movimenta pra cima e pra baixo de amplitude de altura de deslocamento você também já tem a resposta aqui olha 628 pontos então isso é o que a gente chama aí carinhosamente do nosso número mágico com o número mágico em mãos a gente consegue mudar pro nosso gráfico de um minuto agora aqui a gente já vem pro contrato em negociação que é o contrato onde efetivamente a gente vai operar tá e aqui tem um detalhe importante turma no gráfico de um minuto que é o gráfico que a gente utiliza pra nossa análise de abertura a gente também usa apenas um indicador que é o nosso corredor italiano esse indicador é o carro-chefe da nossa análise de abertura do mercado porém repare que eu tenho dois layouts de um minuto olha eu tenho um layout de um minuto pra analisar a abertura do dólar e eu tenho outro do lado aqui olha um layout de um minuto para analisar a abertura do índice então é necessário que a gente use um layout para o dólar e outro layout para o índice por que que tem que ter um pra cada ativo se você opera os dois evidentemente porque o corredor italiano que é esse indicador que a gente usa hoje ele já está disponível aí na loja de estratégias do profit pra vocês baixarem gratuitamente mas hoje ele é separado então existe o corredor italiano do dólar e existe o do índice e eles funcionam de forma diferente é o mesmo indicador funcionando de forma distinta então se você coloca no mesmo layout aqui embaixo olha o que que vai acontecer vai ficar um por cima do outro e não vai funcionar correto? por isso a necessidade de você separar ter um layout para o dólar e outro layout para o índice correto? e todos os dias pessoal a gente precisa configurar esse indicador de acordo com o número mágico então a gente clica com o botão direito do mouse em cima dele vem propriedades do corredor italiano depois em parâmetros e aqui a gente põe o número mágico de hoje olha no caso o 20 para o dólar e o índice pessoal mesma coisa botão direito em cima do corredor italiano propriedades do corredor italiano parâmetros e colocamos o número mágico de hoje que é o 628 e damos um ok prontinho aqui nós já estamos com o nosso gráfico de um minuto devidamente configurado para a gente acompanhar a abertura do mercado lembre-se sempre pessoal a gente vai fazer todos os dias a nossa análise de abertura no gráfico de um minuto por que Fabrício no gráfico de um minuto porque esse indicador que é o corredor italiano ele é um indicador bastante complexo a gente vem trabalhando no desenvolvimento desse indicador já há dois anos e ele analisa uma série de variáveis nas movimentações iniciais do mercado e a gente não conseguiu fazer ele funcionar em outro tempo gráfico ou outro tipo gráfico por exemplo você já colocar ele no teu gráfico de renco ou no gráfico de pontos você pode ter falhas do funcionamento do indicador então você não deve utilizar o corredor italiano em outro gráfico que não seja o gráfico de candles no time frame no tempo gráfico de um minuto correto mas a gente vai fazer a transferência das regiões que ele marcar das linhas que ele marcar através das próprias linhas desculpa bom dia bom dia só pra falar bom dia valeu beleza a gente vai usar as próprias ferramentas do Profit de suporte de suporte para transferir essas regiões para os diversos gráficos para o gráfico que você for utilizar aí no teu dia a dia seja ele qual for correto nós já estamos aqui às nove horas o mercado vai abrir já em alguns segundos e a gente tem que lembrar sempre turma que assim que o mercado abre a gente tem três alternativas pode acontecer três coisas apenas três o mercado pode explodir para cima mas subir pessoal como o dólar fez ontem na abertura parece um foguete indo para a lua que é o que a gente chama de situação um pode acontecer o contrário o mercado pode despencar mas despencar mesmo com vontade igual um cofre caindo do alto de um prédio que é o que a gente chama de situação dois ou pode acontecer ainda no mercado ficar travado assim olha de forma lateral que é o que a gente chama de situação três e aí eu gosto sempre de perguntar para vocês nesse momento o que é que vai acontecer no dia de hoje o que vai acontecer hoje pessoal e a resposta é a gente não sabe ninguém sabe o que vai acontecer o mercado pode disparar para cima pode despencar para baixo pode ficar travado o lateral ninguém sabe o que vai acontecer e por isso eu sempre falo para vocês quando você opera nestes primeiros instantes nos primeiros minutos do mercado você não está operando você está jogando porque você não tem informação suficiente do mercado para você entender o que está acontecendo então você está chutando mercado pode ir para cima pode ir para baixo vamos chutar vamos arriscar aí você está sendo um jogador e não um trader que opera de maneira técnica correto pessoal então o que é que a gente precisa fazer nesse instante a gente precisa esperar e observar que o mercado nos dê informações para a gente entender o que está acontecendo e a partir disso a gente tomar alguma atitude então esse é o momento que a gente precisa observar e não operar e lembrando tudo que eu falo para vocês eu falo porque eu aprendi na pele a não fazer o que eu falo para vocês então eu usei muitos operacionais que você já operava nesses primeiros instantes da abertura do mercado e me ferrei com todos eles nunca encontrei um que funcionasse por isso hoje eu tenho essa postura de não operar nesses primeiros minutos e sim buscar entender o que está acontecendo e a partir daí eu buscar fazer as minhas operações legal quando iniciam-se as movimentações a gente foca primeiro no dólar por que Fabrício porque o dólar diferente do índice ele pode entrar em tendência mais rapidamente diferente do índice por que porque o dólar tem vida própria o dólar pessoal ele não está nem aí para o mercado então se o dólar resolve que hoje é um dia de queda para ele ele vai cair independente do que esteja acontecendo no mercado a bolsa pode estar subindo pode estar de lado Itaú pode estar travado a petro pode estar para cima a vale para baixo tanto faz o dólar é independente então quando abre e o dólar está em um dia direcional ele costuma fazer como ele fez ontem que ele disparou para cima e dane-se o mercado já o índice não o índice ele é amarrado ele é atrelado ele é um derivativo do IBOV o índice futuro que a gente opera então ele depende do mercado porque onde o IBOV for o índice futuro vai atrás só que a gente não pode esquecer que o IBOV só vai começar a se movimentar a partir da abertura dos papéis lá no mercadorista que acontece às 10 horas então é muito comum que o índice fique travado nesses primeiros minutos nessa nessa primeira hora de negociação enquanto o dólar já costuma entrar em tendência de uma forma mais rápida então a gente foca inicialmente a nossa atenção no dólar e a gente percebe olha que já aparecem duas linhas rosa no nosso gráfico você pode mudar a cor que você quiser do corredor italiano as cores que você usa mas eu aconselho que você use sempre as mesmas cores independente de qual seja a cor que você escolher eu gosto de usar o rosa para marcar os meus suportes e resistências principais do dia legal? Fabrício como que o corredor italiano marca essas linhas? ele marca essas linhas pessoal baseado na volatilidade média do ativo lembra lá no começo do dia que eu perguntei para vocês quantos pontos por hora o dólar está andando de mínima máxima em média lembra que o resultado era 20 pontos? então se você pegar aqui olha a máxima que ele fez aqui e puxar para baixo ele vai dar 20 pontos em cima da linha rosa a mesma coisa acontece se a gente pega aqui olha a mínima e puxa para cima ele vai dar 20 pontos em cima da linha rosa então a linha rosa ela marca para a gente mais ou menos a região onde o dólar vai atingir a sua volatilidade média dentro das movimentações que ele realiza em uma hora de negociação correto? aqui meus amigos a gente já pode nesse momento no dólar pegar a nossa ferramenta de desenho como eu expliquei a instantes e marcar aqui em cima da linha do indicador olha do corredor italiano a nossa resistência principal e lá embaixo olha em cima da linha do indicador a linha do nosso suporte principal tá? então repare que eu pus uma linha em cima da linha do indicador e por que que eu faço isso? para que eu não fique preso no meu gráfico de um minuto lembram que esse indicador tem que ser usado no gráfico de um minuto mas para que eu não fique preso nesse gráfico eu possa mudar para o gráfico que eu quiser eu coloco essa linha em cima da linha do indicador agora se você opera no gráfico de cinco minutos no gráfico de quinze minutos no gráfico de pontos no gráfico de renco como o Fabrício gosta de operar você pode mudar o teu gráfico então eu coloco a linha em cima da linha do indicador e venho e mudo olha o meu gráfico por exemplo para o meu gráfico de renco então nesse momento eu já tenho o meu gráfico de renco com os indicadores que eu desejar e com as linhas de suporte e resistência principais do dia marcadas no gráfico que eu vou efetivamente operar no caso aqui o gráfico de renco então é muito simples fazer esse processo e no dólar é rápido pessoal passou três minutos você já pode marcar olha a resistência principal que é a linha de cima e o suporte principal lá embaixo correto temos já o nosso range de abertura marcado temos então a parte central dele como sempre é a nossa região de trap zone e aqui é que entra o conceito que eu desenvolvi e que salva a vida de muitos traders aqui dentro pessoal você deve evitar de operar porque aqui dentro o mercado ele vai mudar de direção o tempo todo então ele vai fingir que vai subir e vai descer ele vai fingir que vai descer e vai subir ele vai ficar revertendo a posição o tempo todo e subindo e descendo sem parar muitas vezes as pessoas acreditam os traders acreditam que quando o mercado está subindo o preço está se deslocando para cima é porque existem compradores mais fortes dominando o mercado e deslocando ele para cima e vice-versa quando ele está descendo os traders acreditam que existem vendedores mais fortes dominando mandando no mercado e deslocando o preço para baixo e a gente percebe que aí dentro isso não é verdade visto que o mercado muda de direção o tempo todo ou seja engraçado os vendedores estavam tão mais fortes assim mas por que que eles mudaram de ideia e viraram compradores aí o comprador mudou de ideia e virou vendedor aí o vendedor mudou de ideia e virou comprador aí o comprador agora vai mudar e vai virar vendedor de novo não é meio irracional isso esse movimento não é um pouco ilógico quando você pensa ou acredita nesse conceito de que compradores mais fortes deslocam o preço para cima e vendedores mais fortes deslocam o preço para baixo que faz esses caras mudarem de ideia tão rapidamente aí dentro como eles fazem é importante que você entenda que essas movimentações não são realizadas por traders institucionais fortes os chamados big players que dominam o mercado e que são os compradores ou os vendedores mais fortes e não esses movimentos eles são causados basicamente pessoal por dois grupos que operam aí dentro que são o primeiro grupo os CPFs somos nós como diz o meu amigo Saulo é o grupo dos burros são os CPFs nós os traders pessoas físicas e existe um segundo grupo atuando aí goste você ou não acredite você ou não eles atuam o tempo todo que são os robôs mas quando eu falo robôs pessoal eu não estou falando do meu robozinho que está lá na trader host lá operando com um contratinho dois contratinhos eu estou falando dos grandes robôs institucionais são os robôs dos bancos eu chamo esses robôs de robôs papas CPFs esses robôs eles operam olhando uma única coisa que é o posicionamento deste grupo que que são os CPFs então esses robôs eles acompanham lá no times and trades na última aba lá embaixo que é a aba evolução no tempo a posição que as corretoras de pessoas físicas estão tomando então por exemplo a Clear eles ficam analisando o posicionamento da corretora através dos CPFs dos traders pessoas físicas e observam quando aumentou muito a posição vendida dessa corretora quando eles identificam isso o robô institucional ele sabe que pessoa física é pobre opera com baixo volume financeiro usa stop curto no dólar e abaixo de 20 25 30 pontos então o que que vai acontecer quando o robô identifica essa tomada de posição vendida por exemplo o robô inverte e joga o mercado 10 15 20 pontos para cima quando o robô identifica por exemplo uma grande posição comprada aumentando na modal o que que o robô faz quando ele identifica isso ele inverte o mercado ele joga o mercado para baixo e assim esse joguinho fica acontecendo CPFs entrando para um lado o robô invertendo para o outro CPFs entrando para um lado o robô invertendo para o outro e assim fica o tempo todo e dependendo da ocasião como aconteceu com o ídice ontem praticamente o dia inteiro e os traders não se dão conta disso é impressionante mas ninguém se dá conta disso então é importante que você saiba que você está caindo numa armadilha como o técnico da UBS contou falou para o Jorge quando o Jorge esteve lá na Suíça visitando a UBS que foi que o técnico falou para ele falou Jorge a bolsa de vocês é o nosso parque de diversões porque a gente consegue enxergar o posicionamento dos CPFs o volume financeiro que eles estão operando a gente sabe onde está o stop de vocês e o volume financeiro é muito baixo a gente reverte para o lado que a gente quer a hora que a gente quer ou seja para eles é uma máquina de fazer dinheiro para nós é uma máquina de perder dinheiro e isso é o day trade nosso aqui correto pessoal e o mercado não para nunca você vai ver que ele vai estar o tempo todo se movimentando para cima e para baixo não para não desliga o tempo todo subindo e descendo se movimentando sem parar parece quem? parece o mar não parece? o mar também ele está o tempo todo subindo descendo subindo descendo subindo descendo mas quando você olha a praia de cima você percebe que o mar ele trabalha dentro dessa faixa aqui geralmente olha estou certo ou estou errado? o que é essa faixa aqui? essa faixa é a volatilidade média do mar é onde ele costuma trabalhar balançar para cima e para baixo e não desliga nunca assim como o nosso gráfico lá eu te pergunto como é que eu marquei essas duas linhas aqui na praia você marcaria no mesmo lugar como é que a gente marcou essas duas linhas aqui ora bolas é porque a gente está enxergando na areia aqui olha as marcas que o mar deixa quando ele sobe e quando ele desce então a gente já tem uma ideia mais ou menos de onde ele costuma trabalhar e a mesma coisa a gente fez lá no nosso gráfico através do número mágico que a gente verificou lá hoje de manhã a gente olhou as últimas marcas que o mercado deixou na areia nos últimos dez dias é como se a gente ficasse dez dias olhando para a praia aqui e marcando essas retas que eu marquei aqui olha todas as marcas que o mar deixou e depois fizéssemos uma média do tamanho dessas marcas isso seria o número mágico do mar quanto o mar costuma trabalhar subindo e descendo e foi exatamente isso que nós marcamos aqui no nosso gráfico então a gente sabe através das marcas que o dólar deixou na areia no passado o quanto ele costuma trabalhar para cima e para baixo e aqui a gente consegue marcar um divisor de águas porque eu pergunto para vocês o mar sempre fica aqui pessoal ele sempre trabalha entre essas duas linhas que a gente marcou não vai ter um momento que o mar vai subir vai subir vai subir vai subir vai subir não vai parar de subir vai bater no calçadão vai subir por cima do calçadão vai derrubar a barraquinha do vendedor de churros vai atravessar a avenida atlântica e vai bater a onda lá na porta do hotel Bali lá em Balneário Camboriola acontece ou não acontece pessoal vamos ver a foto olha lá a foto tirada no mesmo lugar olha o que está acontecendo olha o mar passando por cima do calçadão olha lá o vendedor de churros bem louco está molhando o fogão dele olha o mar atravessando a avenida atlântica e a hora que vem a onda vai bater lá na porta do hotel Bali e aí eu pergunto para vocês em que momento isso aconteceu isso acontece quando entra uma força grande o suficiente capaz de tirar o mar da sua volatilidade média e levar ele até patamares onde ele não costuma atingir é quando entra o maremoto o furacão a tempestade o ciclone a mesma coisa a gente vê no mercado quem é no mercado pessoal o nosso maremoto o nosso furacão a nossa tempestade é o terceiro grande grupo que opera aqui lembram primeiro grupo CPFs nós pessoas físicas os miudinhos segundo grupo robôs ferrando com a gente o tempo todo terceiro grupo tempestade são os grandes institucionais são aqueles caras que a turma chama por aí dos big players só que de maneira equivocada os traders acham que esses caras estão operando o tempo todo e não estão eles estão cagando para o nosso mercado não estão aqui e as pessoas acham que esses caras são como nós que eles estão na frente do computador lá operando não estão quando que esses caras atuam eles atuam quando eles acreditam que o preço não está justo e eles vão mudar o posicionamento deles de um nível de preço x para y de y para c e c para w é nesse momento que esses camaradas atuam eles não estão o tempo todo operando então quando eles entram no mercado é uma tempestade entrando aqui acontece o que aconteceu ontem na abertura o mercado vai ganhar deslocamento ele vai sair de onde ele estava sendo negociado vai passar por cima do calçadão vai atravessar a avenida atlântica e se duvidar ele faz como ontem que ele foi lá na avenida brasil lá em balneário camburu porque entrou força porque entrou tempestade no mercado então você tem que tomar muito cuidado você trader para você identificar essas situações e diferenciar um momento do outro porque você acredita numa coisa que colocaram na tua cabeça que diz assim a tendência é minha amiga eu tenho que operar tendência e daí o que acontece você tenta operar tendência aqui dentro então quando o mercado demonstra que ele faz um pivô de alta bonito em cima das médias rompe topos anteriores ele demonstra que ele vai subir todo mundo grita na sua mente a tendência é minha amiga todo mundo compra e o mercado cai então você tenta operar tendência quando o mercado não tem força suficiente para entrar em tendência dessa forma nós operamos sim tendência operamos sim a favor do movimento só que eu quero comprar aqui olha eu quero comprar quando o mercado superar a sua volatilidade média eu quero comprar quando ele provar para mim que existe uma força suficiente de deslocamento capaz de tirar o mar da sua faixa de areia existe uma força capaz de fazer com que o ativo exceda a sua volatilidade média faz com que o ativo vença as suas movimentações normais ou seja eu vou estar tendo aqui olha um indício de que o mercado está realmente ganhando muita força compradora ou vendedora então aqui eu diferencio um momento de armadilha dentro da trap zone onde o mercado vai fingir o tempo todo os movimentos e uma região onde realmente o mercado só vai conseguir chegar lá se houver uma força grande suficiente capaz de causar esse deslocamento correto pessoal e é por isso que a gente percebe que o Fabrício muitas vezes consegue marcar a região até onde o mercado vai e retorna qual é o segredo disso são as marcas na areia então se durante dez dias o mercado chegou até essa região e voltou não é provável que hoje ele continue fazendo o mesmo comportamento e por isso vocês vão ver isso acontecendo muitas vezes o mercado chegando até a região de limite de volatilidade e retornando correto pessoal ok foi mudou ontem Magno porque entrou o horário de verão lá nos Estados Unidos daí mudou voltou a fechar seis horas tá no índice pessoal no índice a gente vai marcar assim como lá no dólar olha a gente vai marcar suporte e resistência principal em cima da linha de fora do corredor italiano aqui olha que é a linha rosa tá então aqui está a nossa resistência principal lá embaixo está o meu suporte principal e no índice a gente tem a linha azul também a linha azul do índice que é a linha rosa do dólar o dólar na verdade ele não tem essa de fora aqui o dólar só tem essa de dentro que é o limite de volatilidade tá vamos marcar lá o limite de volatilidade lá no índice também que é a linha azul e que vai marcar pra gente a região favorável pra gente buscar pelos nossos trades de reversão que a gente tanto gosta tá marcamos a linha azul de cima e a linha azul de baixo nesse momento pessoal a partir do momento que eu coloquei as minhas linhas do profit aqui em cima das linhas do indicador do corredor italiano eu já posso mudar o meu gráfico para o meu querido gráfico olha lá mudei para o gráfico ok o que que eu tenho aqui já tem um range de abertura tem um range de abertura então a gente não pode esquecer primeira coisa que você faz marca a região de trap zone então no índice fica aqui olha entre as duas linhas azuis correto aqui aqui é a nossa trap zone igual lá no dólar a gente também quer fazer trades de tendência no índice eu também quero falar que a tendência é minha amiga só que eu só vou falar isso pessoal aqui se o mercado tiver força suficiente para causar um grande deslocamento vencer a resistência principal e chegar aqui em cima aí eu vou acreditar que a tendência é minha amiga lá embaixo a mesma coisa eu vou querer que o mercado peca o suporte principal porque assim eu vou ter evidência de um deslocamento forte o suficiente para demonstrar que nós estamos diante de um movimento de tendência então aqui embaixo nós vamos buscar por vendas no índice diferente do dólar a gente tem essa região entre a linha azul e a linha rosa que é uma região deliciosa para a gente buscar por trades de reversão porque Fabrício porque mesmo que o índice esteja com força ele tem muita dificuldade para conseguir superar essa região de maneira reta o mercado tem que ter muita força para ele conseguir superar essa região aqui olha andando em linha reta geralmente ele retorna até média então é uma região onde a gente gosta muito de buscar por trades de reversão que no dólar eu já acho que é um pouco mais perigoso de você tentar fazer correto? hoje é 12R o índice tá aí pessoal agora a partir desse momento nós temos o nosso gráfico atenção pessoal se der alguma operação e não é para operar agora porém nós estamos a três minutos do IPC tá então não tem operações agora correto? olha aqui pessoal nesse momento nós dividimos o nosso gráfico em patamares em andares onde nós na parte amarela vamos usar qual setup pessoal? setup do café não vamos operar aqui em cima olha nós vamos usar qual setup? setup de tendência para compras aqui em cima e para vendas aqui embaixo olha qual setup Fabrício? qualquer um pode ser o meu aí o Renko 2023 que eu recomendo que vocês usam e no índice pessoal nós temos a faixa azul aqui olha que é a região onde a gente vai buscar por trade de reversão porque é onde é muito comum que o índice faça esse tipo de movimento aqui olha se afaste e volte até a média se afaste e volte até a média se afaste e volte até a média correto? qual setup Fabrício que você pode usar aqui nessa parte de reversão? recomendo que vocês usem aquele meu com o canal de Keltner modificado que é um operacional muito bom para vocês usarem nessa região azul correto? Velmo eu gosto sempre cara de trabalhar com stop de 130 e alvo de 150 mas se o teu alvo passar da média joga a hora que tocar na média você põe a saída no zero tá Velmo? não dá para querer pegar alvo longo nessas operações Velmo porque a gente não busca uma reversão a gente busca uma correção até a média então não é um operacional para você pegar um alvo longo é para você pegar um retorno do preço quando ele esticou até mais ou menos a região da média beleza? então eu acho que 130 com 150 que é o que eu uso fica muito bom só que analisa sempre se o 150 não passou um pouco da média você passou um pouco da média tocou na média você protege a operação no zero porque ele pode bater na média e voltar a cair ou subir essa média pessoal que a gente usa olha ela é o parâmetro tá vendo? olha onde o mercado toca quando ele está com força de deslocamento ok? então eu não quero nunca lutar contra ela por isso que chegou nela ali ou eu pulo fora ou eu protejo a minha operação correto? ok? e cuidado aí pessoal nós estamos a um minuto agora do indicador econômico importante tá? o IPC o mercado vai balançar bastante então se agarrem aí tá? e assim turma dessa forma nós terminamos aí a média a média se você tem o setup se você tem o setup de de reversão aí instalado velmo e você tem aquele indicador aquele canal de Keltner modificado no meio tem a média ok? pode usar aquela média lá não tem problema não ok? pessoal assim a gente encerra a nossa análise de abertura do mercado aí cuidado que o mercado vai balançar bastante agora nove e meia então não operem agora espera parar o vento pra daí vocês tomarem alguma atitude valeu gente um abraço pra vocês aí do youtube bye aí o mercado vai balançar turma se agarrem aí se agarrem se segurem na cadeira se segurem na cadeira aí gurizada se segurem se agarrem só um minutinho pessoal que eu vou fazer um printzinho da tela aqui essa onda vai passar o calçadão e vai lá na avenida não sei não cara eu acho que vai ficar aí dentro não sei não tá com cara que vai que vai segurar tá com cara Ok. Deixa eu mudar meu layout aqui agora. Eu vou desligar a gravação. Para a gente começar a gravar de novo, porque eu quero separar esses dois momentos aí. Eu vou desligar a gravação. Eu vou desligar a gravação. Então... Eu vou desligar a gravação.